Nós estamos ali acompanhando as imagens da CNN nos Estados Unidos, ao lado direito a repórter. Essa incansável repórter, né? Que trabalho da imprensa internacional, a Clarissa Ward, que está sempre ali na linha de frente, acompanhando todo o conflito. Ela que estava numa região próxima à faixa de Gaza e agora compartilhando as informações com a CNN nos Estados Unidos e também com você, que está conosco aqui na CNN no Brasil, desses locais que são moradias. Na faixa de Gaza, nós expusemos para vocês agora há pouco que aproximadamente 200 mil pessoas já se retiraram. Vamos ouvir mais uma vez. Nós ouvimos uma série de mísseis chegando aqui ao nosso redor. Também temos outros jornalistas aqui, também ouvimos a interceptação do domo de ferro e realmente dá para sentir o cheiro das explosões vindo de algumas varandas ali fora. Então, não está claro quantos foguetes acabaram atingindo seus alvos ou quais são os danos ou as vítimas, mas certamente foram muitos foguetes, o hotel realmente estava em uma localização relativamente segura. Estamos ouvindo as sirenes de novo. Eu vou sair de perto da janela. E o abrigo é para lá. Acho que a gente vai lá para o abrigo. O bunker é para cá. Vamos, vamos. Então, nós vamos agora para o bunker. É aqui que nós estávamos quando a última barragem veio. Todo o piso, todo o andar do hotel tem um bunker como esse. Dá para ouvir alguma atividade lá fora e não é nada como foi mais cedo. Eu não sei se dá para vocês ouvirem. Parece uma interceptação, mas é difícil saber. Mas é um pouco mais calmo agora. A gente vai tentar também enviar alguns vídeos que capturamos daqui do bunker quando veio a primeira rodada de foguetes. Clarissa, a gente só está esperando o que vai acontecer para ter um pouco mais de clareza, Kate. Certo, Clarissa. A gente queria mostrar para os telespectadores um pouco da sua experiência. Você está em Ashkelon. Vocês estão num bunker. Fiquem por aí. Do outro lado aqui da tela, a gente consegue ver imagens de esterro. John está lá e pode mostrar como estão essas duas áreas. Clarissa, peço que você fique com a gente. A gente vai voltar para o Nick Robertson. Nick, com você. Bem, então, nós estamos num ponto onde podemos ver os foguetes saindo de Gaza. Dá para ver eles saindo de lá. E depois teve a interceptação. E foi aí que a Clarissa recebeu o alerta das sirenes para ir para o bunker. Clarissa está naquela direção em Ashkelon, onde tem ali as chaminés daquela usina. É lá que ela está. Eu vou me abaixar aqui agora para que vocês consigam ter uma visão melhor. Então, os foguetes saem de lá, onde a câmera está apontando. Ali é Gaza. E depois eles vão para a direita e acabam sendo interceptados pelo domo de ferro quando eles vão para a direção de Ashkelon. E é isso que a gente estava vendo no céu, aquela fumaça branca. Então, nós temos uma visão onde podemos ver os mísseis saindo e sendo interceptados na direção para onde a Clarissa está. E antes desses mísseis saírem, ouvimos jatos passando e algumas explosões em Gaza. Então, isso deu a impressão de que os jatos estavam indo para lá para direcionar algum ataque para esses foguetes do Hamas. Então, normalmente, quando o Hamas começa a se movimentar para lançar os foguetes, os jatos acabam sobrevoando para ver as posições de disparo. Então, essa visão daqui acaba dando um bom entendimento da dinâmica dessa batalha. Nick Robertson, eu queria mostrar, então, de novo no mapa onde você está. O Nick Robertson está bem aqui. Então, ele está olhando para Gaza e os foguetes são lançados de Gaza e são interceptados. E Clarissa está em Ashkelon. Clarissa, você está aí ainda? Porque nós vimos esse alerta do porta-voz do Hamas para deixar a cidade antes das 5 da tarde. E agora, acho que são 5 e 11 aí onde você está em Ashkelon. Então, Hamas disse, isso vai acontecer. Isso, isso mesmo. E foi por isso que a gente veio para cá e chegamos aqui 5 para 5. E, infelizmente, nossa, absurdamente, nossa chave do quarto não estava funcionando quando a barragem de foguetes chegou até nós. Então, nós fomos até o abrigo onde vocês nos viram. É um ataque sustentado e a dificuldade disso é que não dá para saber quantos foguetes foram interceptados, quantos atingiram seu alvo. As coisas ficaram calmas e aí depois veio mais uma rodada de alertas e aí depois nós fomos para o abrigo de novo. E aí foi, enfim, não foi tão sustentado ou intenso como o primeiro. Parece que está um pouco mais calmo agora. E agora a gente só está tentando obter um maior entendimento dos danos. Mas foi realmente pontual. Eles enviaram uma nota pouco depois das 3 da tarde, que as pessoas deviam sair às 5 e aí logo em seguida vieram os foguetes. Nós queremos perguntar se isso é não usual, que o Hamas mandou um alerta, porque normalmente eles não mandam nenhum alerta. As pessoas apenas ouvem as sirenes, não é? Como você ouviu, as sirenes estão apitando de novo. Sim, nós temos mais sirenes, tem mais um ataque. Desculpem, só um momento. Eu estou me afastando da janela agora, mas sim, nós falamos com um jornalista que disse que realmente é comum que eles façam a transmissão desse tipo de ataque. Ele disse que isso muitas vezes acontece às 8 da noite, porque é quando os jornais israelenses estão transmitindo. Talvez vocês tenham conseguido ouvir essa explosão. Você está se filmando? Estamos com você, sim? Ah, então tá bom, desculpa. Tudo bem, eu consigo te ouvir. Então vocês conseguiram ouvir os foguetes e tudo mais? Todo mundo com você, está tudo bem? Sim, está todo mundo bem. Sim, houve mais uma barragem de foguetes agora. A gente não vai fazer isso, eu não consegui ouvir. Eu não consigo ouvir nada. Se você me der uns dois minutos, eu vou tentar entrar nessa sala, nesse abrigo, e depois eu vou voltar para passar mais informações. Tudo bem? Está ótimo, Clarissa, fique em segurança.